Oi meu amor Gente, Thor é um cachorro extremamente parceiro, amigo Companheiro Onde eu tô Ele tá na minha cola Coisa linda Coisa linda É meu amor Se eu saio de um sofá pro outro, ele vai atrás Se eu vou dar funzinho pro banheiro, ele vai atrás Se eu vou pro banheiro, ele vai atrás Já a Melissa é mais na dela A Melissa não dá muita bola pra ninguém não Ai meu amor E Thor é um cachorro tão danado Tão danado Tem tanta história desse cachorro pra contar Aqui onde eu moro é um bairro novo Então assim, tem muito mato Pouca casa Aí tem um vizinho Que costumava deixar as galinhas na rua Thor pegou a galinha Do homem, do vizinho, pelo pescoço E trouxe pra casa E ele não fez isso só uma vez, não Não é essa peca Que foi, meu amor? Tô aguentando pra mamãe Que foi?